É comum existirem todas as formas de entretenimento dos chamados Easter Eggs, que são, geralmente, algum tipo de mensagem escondida. É sempre engraçado reconhecer uma referência à cultura pop ou até tropeçar numa cutscene de surpresa que não faz parte do enrede do jogo. E o Assassin's Creed, contando já com mais de uma dezena de jogos, não é de admirar que esteja cheio deles. E a trilogia do Ezio, também conhecida como a Ezio Collection, tem imensos. No entanto, selecionei apenas 10, o que não foi fácil. Assim, as 10 Easter Eggs na Ezio Collection. Em Assassin's Creed 2, depois da tragédia da família Auditore, onde o pai de Giovanni e dois dos seus filhos, Frederico e Petrucci, terem sido condenados à forca por conspiração, Ezio consegue fugir da cidade de Florença na companhia da sua mãe Maria e da irmã Cláudia. Durante a viagem, eles deparam-se com um outro membro da família, o tio Mario. E é a sua apresentação que nos faz imediatamente reconhecer a referência. É inconfundível a forma como ele diz o seu nome, numa clara alusão à icónica personagem da Nintendo. Enquanto corremos e trapamos pelas diferentes localidades no segundo jogo da franquia, é normal surpreendermos os cidadãos que não se coíbem em comentar o que Ezio está a fazer. E acontece que volta e meia, enquanto andamos a fazer o nosso parkour, podem ouvir um NPC a dizer Another Caped Crusader. Isto é claramente uma referência a Batman, o Cavaleiro das Treves, que é muitas vezes também definido como Caped Crusader. Tal como Ezio, Batman nos hostilhados, o parkour e a furtividade para atacar os seus inimigos. Esta é uma referência que pode passar despercebida a muitos fãs, mas os da DC certamente não a deixaram fugir. Há easter eggs que apenas são despoletados uma única vez, pelo que às vezes convém estarmos atentos ao que se passa no jogo e é o caso do próximo, também em Assassin's Creed 2. Depois de conhecer Niccolo Machiavelli, o jogador pode voltar para o Palazzo Auditore, a casa da família do nosso assassino. Ao entrar e se colocar no centro do pátio, a visão de águia é ativada automaticamente e poderemos ver as figuras fantasmagóricas dos pais e dos irmãos de Ezio. Apesar da mãe e da sua irmã surgirem nesta visão, ambas continuam bem vivas em Monte Regione. Há alguns anos, a Ubisoft e a Konami disputavam qual dos estúdios lançava para o mercado o melhor jogo de ação baseado em furtividade. Se a Ubisoft tinha Sam Fisher na franquia de Splinter Cell, a Konami contava com o gênio de Hideo Kojima e o seu Snake em Metal Gear Solid. Portanto, não é de admirar que a companhia francesa também coloque um pequeno toque de Snake num título seu, apesar de ser de outra companhia. E em Assassin's Creed Brotherhood, a dada altura, quando nos encontramos com Leonardo da Vinci, podemos encontrar nas imediações uma caixa de cartão muito semelhante às usadas pelo agente especial Snake. Mas esta não é a única referência de Metal Gear no jogo. Disponível apenas para os jogadores que terminem os desafios no programa de treino virtual do Animus, com uma medalha de bronze, notarão que o assassino tem agora uma roupa completamente diferente. Este é, na realidade, um remake do fato usado por Raiden em Metal Gear Rising Revengers, que, curiosamente, apenas treinou em simulações virtuais. Tanto Assassin's Creed como a franquia GTA nos acompanham há muito tempo e não é de espantar que exista um troféu com uma dedicatória ao jogo da Rockstar. Assim, em Brotherhood apenas necessitam de roubar 5 cavalos enquanto montam outro. Após fazerem isto, serve-vos a atribuir o troféu Grand Seth Dressage, numa clara referência ao GTA. Existem três easter eggs referentes a Niccolo Machiavelli, um influente poeta, filósofo, historiador, músico e diplomata que viveu entre o século XV e o século XVI em Florença. É reconhecido como o fundador do pensamento e da ciência política moderna pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o Governo como realmente são, e não como deveriam ser. Machiavelli surge como um influente membro do crédito e mais tarde torna-se o líder dos assassinos em Itália. Existem várias interações entre Ezio e Niccolo e uma delas em especial é um easter egg relacionado com o livro mais famoso e o influente do autor, o Príncipe. No final da sequência 7, em Brotherhood, Machiavelli diz a Ezio que pretende um dia escrever um livro sobre ele, ao qual Ezio responde sem hesitar. Se o fizeres, faz com que seja curto. Curiosamente, o livro Príncipe é uma obra de literatura escrita em 1513 que conta apenas com 164 páginas. É considerada uma obra-prima e uma das teorias políticas mais elaboradas pelo pensamento humano. Depois do Batman em Assassin's Creed 2, em Revelations existe uma referência à mais famosa personagem da Marvel e na forma de um troféu. Quando em Constantinopla, a atual cidade de Istambul, o jogador apenas necessita de conseguir escalar um imponente edifício à Guia-Sófia em menos de 25 segundos. Mal essa façanha tenha sido concluída, surgirá o troféu Spider-Assassin com o logotipo do Homem-Aranha. Depois da fuga de Desmond Miles, Abstergo Industries criou o Anime Training Program. Este foi uma iniciativa templária secreta para formar os funcionários da empresa nas competências necessárias para lutar contra os membros da Ordem dos Assassinos através da utilização do Animus. Durante a segunda fase do projeto, os suzeitos eram transportes para indivíduos que viveram durante a era do Império Otomano. E um dos programas de treino tem um novo alisivo ao super-herói original, o super-homem, que também é conhecido como o Homem da Aço. No jogo final do Ezio, uma das memórias genéticas que Desmond Miles revive através do Animus intitula-se The Brawler. Dentro da memória, Ezio é desafiado para um combate por um cidadão aleatório. Depois do cidadão ser espancado três vezes, ele diz Ah, vamos considerar um empate, está bem? Ah, nós chamaremos-o um derrota, ok? Esta é uma famosa citação do filme Desmondsey Python em busca do grau sagrado, onde após um feroz combate, o Rei Arturo derrota o invencível Cavaleiro Negro. Apesar do Cavaleiro estar completamente desmembrado, não aceita a derrota e considera o resultado do duelo um empate. E assim ficaram 10 easter eggs da Ezio Collection do Assassin's Creed. Qual foi o teu preferido? Diz-me aí nos comentários. Obrigado por teres estado desse lado e vemo-nos no próximo. Creep out! 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 Obrigado.